E um homem de 42 anos morreu depois de sofrer uma descarga elétrica dentro de casa ontem na Vila Nossa Senhora Aparecida em Rio Preto. Repórter Joyce Cremonese está em frente ao cemitério do distrito de Engenheiro Schmidt, onde a vítima vai ser velada e enterrada. Joyce, bom dia pra você. Conta pra gente como que aconteceu tudo isso. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Eu conversei com algumas pessoas agora aqui e eles me explicaram que Alexandre Fabrício Soares Alves estava dentro de casa utilizando um equipamento elétrico. Ele estava queimando um pedaço de madeira quando aconteceu essa descarga elétrica. Ele foi encaminhado à UPA do bairro Vila Toninho, em São José do Rio Preto, e a polícia militar precisou ser acionada no local, já que os familiares queriam saber informações sobre o estado de saúde do Alexandre e não estavam conseguindo. Infelizmente, ele não resistiu e acabou morrendo. O velório será aqui no cemitério municipal, em Engenheiro Schmidt, o corpo ainda não chegou, e o enterro será amanhã, às 9 horas da manhã. Jéssica. É uma tragédia aqui pra nossa região, mais uma, né? Bom trabalho, obrigada pelas informações. Joyce Cremonese trazendo aí todas as informações. Jéssica. Jéssica. Jéssica.